Léo, você acha que é sempre melhor treinar no local do jogo, na véspera, fazer a preparação, ou você acha que não interfere tanto assim? Às vezes o reconhecimento do gramado é importante, é bom ter, mas como eventualmente não possa ter, a gente se adapta o mais rápido possível. Quando se faz o reconhecimento do gramado e você começa a visualizar algumas coisas, isso já é importante, você já começa a ter o pensamento de como pode ser, e até mesmo as dimensões do campo. Mas quando não se pode ter esse reconhecimento, a gente se adapta da melhor maneira, principalmente no jogo, no aquecimento, a gente já vê algumas situações. Léo, o Cruzeiro vai ter esse jogo contra o Nacional três dias depois da final do Campeonato Mineiro. É aquela grande oportunidade de mudar de clima? Exato, a gente tem esse jogo pela frente, a chave já virou, estamos com foco total para esse jogo, vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo importante também. E a gente vai concentrado para que a gente possa fazer um bom jogo e ter um bom resultado, que é o nosso objetivo, que é sair daqui para a escala. Léo, vocês esperam muita dificuldade nesse jogo contra o Nacional, o time reagiu bem depois daquela partida contra o Cruzeiro e já foi um jogo difícil lá no Mineirão, né? É, foi um jogo difícil, um jogo complicado, é uma equipe de característica sul-americana, a arbitragem também é uma característica diferente, não dá qualquer faltinhas. É, é um ritmo diferente de jogo, difícil, a gente espera dificuldade também, mas só que a gente tende a entrar com total atenção, prevenido com essas situações de arbitragem, de coisa, imprimir o nosso ritmo também em campo para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é vencer. Léo, entre as várias vindas do Cruzeiro aqui ao Paraguai, conquistou várias vitórias importantes, uma delas em 2008, num jogo que não terminou, não sei se você lembra disso, é, um jogo que não acabou por causa de pedradas da torcida, quase acertaram o Rabir, não sei se você se lembra dessa história, é, mas jogar aqui no Paraguai, o Cruzeiro tem uma tradição de grandes jogos, é, você acha que isso pode ajudar e amanhã pode ser mais um dia desses? Cara, creio que sim, tomara que venhamos fazer um bom jogo, uma boa apresentação, conquistar o nosso objetivo, viemos aqui com esse propósito, de poder fazer uma boa apresentação, focado para que a gente venha conquistar a nossa classificação, não esperamos facilidade, vai ser um jogo difícil, um jogo aguerrido, mas que a gente tem total condições para sair daqui com o nosso objetivo.